Mariana, na sua visão, quantas queimadas no Brasil podem afetar essas negociações comerciais com a União Europeia daqui para frente? As mudanças climáticas, de maneira geral, elas colocam em xeque alguns dos mecanismos internacionais de controle e de até proteção que os países costumam ter. Então, de fato, a lei União Europeia coloca isso numa preocupação mais geral, mas que acaba sempre... Então, a União Europeia fez a colocação para resolver pressionar os países a controlar o seu desmatamento. O que parece, inclusive, necessário, porque a gente demora realmente para controlar o desmatamento. Mas, do outro lado, acaba funcionando como um protecionismo. Mais um, então, historicamente, vários países da União Europeia, enfim, Estados Unidos, usaram alguns mecanismos para os outros e não para si. E, no caso especificamente das queimadas, de fato, está acontecendo em vários espaços. Então, me parece que pode prejudicar, mas é difícil ir até as últimas consequências, porque tem uma contradição na essência do assunto, que é as questões climáticas, se forem elas, estão afetando geral. O ato de afetar para todo mundo não quer dizer que todos sejam responsáveis, porque a mudança climática, quem, inclusive, é mais responsável por emissões são os países do norte. Então, o financiamento até do combate ao desmatamento talvez devesse ser maior vindo de lá. Então, assim, é um quebra-cabeça complicado, porque tem responsabilidade lá, como é que você vai jogar só a responsabilidade para o Brasil? Ao mesmo tempo que sim, é importante que se diga, é preciso correr mais e agir mais rápido e se preparar mais para poder combater o desmatamento de maneira geral. Então, acho que é um assunto interessante a gente ver como vai tratar, porque ele é bem urgente e quem sabe a gente esteja agora dentro de uma super emergência, começando a olhar com mais responsabilidade para isso. E, Dimas, e você? Acha provável que as queimadas sejam usadas para desqualificar a produção brasileira? Sim, serão usadas, claro, porque o Brasil é um grande produtor, mora do mundo. Mas o fato é que o Brasil tem que fazer a sua parte, não depender da avaliação de outros países. E o fato é que nós estamos atrasados, estamos queimando, estamos sem ações. Então, se há um interesse econômico de outros países para desqualificar a nossa produção, para evitar que se importem os nossos grãos, a nossa produção, o fato é que o Brasil também está pecando. Quem sabe com essa chamada agora, também providências não mais reativas, mas saindo na frente, evitando essa queimada que ocorre todos os anos. É, aliás, Dimas, segundo especialistas, o Brasil tem sim condições tecnológicas e econômicas de identificar a produção que vem da área desmatada. Quem está precisando agir? O que está faltando de impulso para que isso aconteça? Política, interesse, tecnologia, vontade. Quer dizer, tem tantos ministérios que cuidam dessa matéria. Será que não dá para identificar claramente, juntamente com o Itamaraty, deixar claro que a nossa produção não vem toda ela de matas que foram queimadas, de locais que foram desmatados? É uma ação agressiva do comércio exterior brasileiro. Temos para isso a PECs, temos para isso o Ministério da Agricultura. Ou seja, nós temos elementos, temos quadros técnicos importantes. O que precisa fazer é uma ação forte internacional. E o Brasil, cada vez que fala, o pessoal escuta o Brasil. O pessoal presta atenção no nosso país. Então, falta um pouquinho, nesse momento, ser mais incisivo nas políticas.